37 espécies de animais entre mamíferos, aves e répteis que representam 12% de todos os animais do Zoológico Municipal de Sorocaba estão na lista de riscos para serem extintos, gente. Todo ano esses animais passam por exames na tentativa de irem para a reprodução. O projeto tem dado certo e as futuras gerações estão garantidas. Onça pintada, lobo guará, tamandu a bandeira. O Brasil é considerado um dos países mais ricos em biodiversidade. No entanto, muitos dos nossos animais podem desaparecer em poucas décadas. De acordo com um estudo feito pelo Instituto Chico Mendes e o Ministério do Meio Ambiente, no país existem 1.173 espécies ameaçadas, além das que já foram extintas. Em Sorocaba, no interior de São Paulo, 12% dos animais que vivem neste zoológico estão nesta lista e correm riscos. Entre eles está o Muriqui do Sul, mais conhecido como o maior bacaco das Américas. A espécie só existe na floresta atlântica e é uma das mais ameaçadas do mundo. Devem existir apenas 1.300 deles no planeta. No Brasil, só 3 zoológicos contam com a espécie. Os animais foram chegando um a um, provenientes de pessoas que conseguiram recuperar filhotes de grupos que foram caçados, foram mortos na natureza. Veio pela polícia ambiental, veio por entrega espontânea de gente que tinha no quintal das casas. Eles são alimentados no período da manhã, no período da tarde, são de 3 a 4 vezes por dia, incluindo também a parte das brincadeiras, que a gente chama de enriquecimento ambiental. Um outro exemplo de animal em extinção e que vive aqui no zoológico é o lêmuri. Bastante conhecido nos desenhos animados, por ter uma cauda inconfundível. O animal vem da ilha de Madagascar, no sudoeste da África. Vem de um zoológico da Grécia há 7 anos, vem em 2012, eles estão conosco desde essa época. São animais de hábitos gregários e vivem em grandes grupos, de 30 a 40 animais. E esses animais costumam comer brotos, vegetais, frutos, bagos, são todos alimentos que eles encontram na natureza. Eventualmente, eles também podem comer ovos que encontram em ninhos de aves, às vezes alguns répteizinhos, alguns anfíbios, então são considerados onívoros. Os lêmures correm risco de desaparecer devido a fatores ligados principalmente aos seres humanos. Por isso, biólogos, médicos e tratadores dedicam estudos e experiências na tentativa de combater a crescente ameaça de extinção. E assim, devolver o equilíbrio à natureza. Por isso, o trabalho de reprodução não para. Os animais passam por check-ups todo ano. No caso dos lêmures, é preciso anestesia para acalmá-los. Eles fazem um check-up da boca, de todos os órgãos abdominais, do tórax, nós fazemos ultrassom abdominal, raio-x de tórax, avaliação dentária e exames de sangue, para avaliar como é que está a condição deles. Todo esforço vale a pena para a preservação. Também no zoológico, existe até uma espécie de livro de registros genealógicos do lobo-guará. Neste estudo, contém informações essenciais para garantir a reprodução e a continuidade da espécie, como se fosse uma árvore genealógica do animal. A partir desse documento, os veterinários podem identificar se há ou não parentesco entre os bichos para não comprometer a saúde dos filhotes. E só depois, os profissionais vão propor um acasalamento. Esse livro de registro, ele é a mesma coisa que é o pedigrido de cão, gato, cavalo, enfim. A gente consegue registrar nesse programa todos os dados do indivíduo e também de toda a linhagem dele. Então, por que isso é importante, essa ferramenta é importante? Para fazer os pareamentos, então, formar novos casais e com isso evitar ao máximo, colocar junto animais aparentados para evitar a consanguinidade, que isso não é legal, muito menos com espécie ameaçada. A Evelyn tirou um dia das férias para trazer a filha Isadora ao zoológico e ver mais uma vez a nossa pintada, antes que essa experiência se torne ainda mais rara. Rara que ainda tenha por muito tempo. Vamos fazer de tudo e educar os nossos filhos para que eles cuidem, essa geração cuide melhor que a nossa para as futuras gerações. Rara que ainda tenha por muito tempo.